Antes de passar para o grande expediente aqui, eu gostaria de fazer dois comentários aqui. Eu vou convidar o vereador Pastor Laércio para que faça uso dessa cadeira. Uma boa noite para todos, os companheiros e companheiras vereadoras e vereadores aqui presentes. Eu gostaria aqui de falar sobre o bairro Congonhas. Nós protocolamos uma indicação nessa casa aqui, indicação número 832. É uma reivindicação antiga dos moradores do bairro Congonhas, uma rua de acesso ao bairro. Nós fomos até o local com o prefeito municipal, no bairro Congonhas, e com o proprietário daquela fazenda, o senhor Amir Nunes, e o engenheiro da prefeitura para que pudéssemos estar olhando a melhor localização para entrar com a rua no bairro Congonhas. O pessoal da secretaria de imprensa levou um drone naquele local, e nós fizemos outra reunião no local com o proprietário da fazenda, o senhor Amir Nunes. Haja visto que os moradores do bairro Congonhas têm uma dificuldade muito grande de sair do bairro, porque eles saem pela BR-365, e quando a Polícia Federal está fazendo blitz naquele local, os moradores são multados. Os moradores não podem sair por aquele local. Então, essa semana, nós tivemos uma nova reunião, juntamente com o prefeito, com o Amir Nunes, com o secretário de obras, Jorge Moreira Marra, e os engenheiros da secretaria de obras, e o proprietário daquela fazenda autorizou a entrada da rua para o bairro Congonhas. Então, quero aqui aproveitar para agradecer o trabalho do prefeito, com a preocupação com os moradores do bairro Congonhas, e também do proprietário da fazenda, o senhor Amir Nunes. Os projetos começaram já no dia de hoje, da rua de acesso ao bairro Congonhas. A rua começará ao lado do pôr do sol, ela vai passar no meio da fazenda, e vai chegar na rua Esmeni Mendes, no bairro Congonhas. Então, portanto, quero agradecer a todos os envolvidos nesse projeto, e eu estou cobrando a passagem dessa rua para o bairro Congonhas já tem uns dois anos, fazendo reuniões, vendo a maior possibilidade, e agora vai ser concluída essa obra aí, eu tenho certeza, que nos próximos dias. Então, portanto, obrigado a todos os envolvidos nesse projeto aí. E gostaria também aqui de falar sobre a Mato do Silvano. A Mata do Silvano tem um posto artesiano lá, que ele não sustenta mais fornecimento de água para a comunidade. Nós estamos aí há algum tempo fazendo pedidos de água, e o da EPA tem levado água todos os dias na comunidade. E nós voltamos lá na comunidade, na semana passada, juntamente com o pessoal do da EPA, assim que o superintendente do da EPA assumiu, fiz o comunicado a ele, e ele me disse que tinha autorizado um posto de 60 metros. Eu disse para ele que posto de 60 metros naquela comunidade não ia resolver o problema. Nós fizemos um ofício junto ao prefeito, pedindo a perfuração de um posto de 110 metros. O prefeito autorizou a perfuração do posto de 110 metros. Nós estaremos indo lá na quinta-feira, junto com o superintendente do da EPA, para já estar começando já a perfuração desse posto. Tenho certeza que quem vai ganhar é a comunidade, que há muito tempo vem sofrendo com a falta de água, tem uma escola no local, e tem os moradores daquela comunidade. Então, portanto, parabéns e obrigado a todos que estão realmente com compromisso com a comunidade de Mata do Silvano. Grande expediente. Vereador, professor Alexandre, pediu primeiro uma palavra. Bom, eu vou deixar aqui...